Música 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 Salam عليكم حبابي وحبابتي وقالي بغوني ولافامي وليزامي إن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة يا ربي نرحب ليزابوني جدد ونرحب ليزابوني قدم ونقولكم مرحبا بكم في القناة ومرحبا بكم ومرحبا بكم ويعطيه بغيت نقولكم باللي هاده هو هاده النتيجة النهائية الشامبرتي اللي كي بدلتها نشيط الكورسي شيط القوس القوس تبارتا جيتها معاكم بغيت نوريكم بارك يعني تدوا نظرة وقولوا لي ووضعوني الرأي تاكم في شون بارتي المتواضعة يعني شون بارتي عقلالي لها بيلكوا تعلقوا هاكو لا هاكا عقلالي لهاي كتبعوا أي السجمته وذينما لهاو سجمته ولعرف فضاء يجي الحياة جديدة نخيتكم نوسجكم يعني المهمة يعني وريت لكم وهو ويتهن ها نراج إليك المنزم ما رحش يخدم كنت نوجد دع شهاية ليه ليه ما كاش لوقت درت البصلة تتقلع مع المعرفة يونضا شو شوية ملح وليا عندك شوية حرار ديري أنا ما كاش عندك درت اللايف في الفيسبوك زيعم وقت لهم شوية ملح Adesce brilhante Adesce brilhante Opa Opa Coat Abre Coat 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 Ela é muito viva Eu gostei do que eu gostei Mas não gosto muito do que eu gostei Mas essa é uma coisa que eu gostei Eu gostei muito Eu gostei da ação E a coisa que gostei Tem muito gostei A água A água Você pode gostar Mas se você gostei A água O bagun fpendimento parasol A gente deu pra amadar A gente vai adicionar essa em massa Esse Willi vai adicionar um pouco suave E aí você vai tocando uma sorry E aí eu vim para a torta a torta A morbididade Aqui é um dia de hoje A gente vai adicionar 100ml Você vai fazer isso E uma espécie de limbo eu esperava que vocês não olhem para você. Achei, vamos até o próximo. Vou pedir para a casa. E o pessoal, o pessoal, o pessoal, o pessoal, vou pedir para vocês. Vou pedir para vocês. Eu vou pedir para a casa, para que vocês sejam aqui. E o pessoal, o pessoal, o pessoal. O pessoal, o pessoal. O pessoal, o pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí Ainda com Parqs Falou então Por favor Ainda com o de gente Ainda com a parte Suhila Ainda com o de gente Suhila O de gente Saúde Em Se inscreva no canal e ative o sininho. Terceiro de Cônia Atene-se Esse é o que eu gostei É o que eu gostei O que eu gostei Atene-se O que é o que eu gostei Atene-se É fácil Atene-se É fácil Atene-se 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 Estou falando assim que eu falei para você como você viu, você precisa fazer a minha casa e a minha casa e a minha casa. Então, vamos lá, vamos lá. Eu e esse dia Vou deixar o queijo Essa é a cuirinha Vamos ver com as brancas A churras E pêchera E pêchera A quimbra Aica A queijo A pêchera Aqueijo Aqueijo Pará A melhorar daquina Então, vamos ver Eu vou fazer a palestra E é muito boa A palestra Acho que é uma palestra Tem uma palestra A palestra A palestra A palestra Eu vou fazer a palestra Sem uma palestra Eu vou fazer uma palestra o óleo a coro o óleo o óleo o óleo o óleo a coro E isso era o HerausforderO Essa é a colagem de flor Devemos nasce o Mielor Quando nós queremos fazer isso, nós vamos assim Ué, mas cruzes e amigabola E a colagem brasileira E mais acima Mas acima é aqui vou fazer a menina e a coca vou fazer a menina e vou fazer a menina vou fazer a menina vou fazer a menina e a menina depois vou fazer a menina vai nos dar o quimã e chalotas Garei Hoje Vem adicionar soil de peijar Farina Pastelar Farina Farina Faron Faron Vejo Farina Vejo dampensas Parina Faron Faron 1 rod 1 Abril Açada pela leitura Açada pela leitura Açada da leitura Açada pela leitura Açada pela leitura Vejo com a recebe uma recebe Eu vou te dar uma recebe E a lição estava fazendo isso eu acho que ele tinha uma coisa mas não me ajudou foi uma geração é uma coisa que eu estou fiquei eles estão segurando eu tomo um pequeno que eu tenho mais de lido eu tenho uma obra que eu estou viro eu tenho um pequeno A gente vai fazer um pouco mais de água E eu quero que vocês não conseguem fazer um pouco Para fazer um pouco mais de água Quando vocês ficarem, vocês ficarem muito bem E agora eu vou te mostrar Eu vou te mostrar para eles Não me quero que vocês não conseguem Como você viu, aqui eu fiz uma coisa Eu fiz uma coisa E depois disso Ficou Como você viu, tudo é tudo Tudo é tudo Tudo é tudo isée a 7 4 árbitros. Olhe o gelo de limão. A parte de **** a , cobre o gelo de limão. Olhe o gelo de coco. Vá para cima do vaso. A pessoa que aprende a ir atrás do interior do interior Mas a comida que eu pegue na comida Para ver sua comida Foi para eu ir cair Acabou de oituar Eu andei, antes de ir a colar Iberia de teléfацию Eu estou me perguntando Mas não é ter que me importar O que eu queria a colar da rua Não consigo não mudar o sistema Vocês são os relacionamentos o que é? é uma boa moça é uma boa moça é isso aí é um óleo que eu falei para a cozinha eu estava fazendo uma boa moça e eu fiquei fazendo um bairro e eu estava fazendo uma boa moça e eu me fiz um bairro e eu estava aqui e eu estava pensando para mim e eu não vou falar eu vou falar Mas isso vai virar. Esse é o que eu acho que é o que eu tenho. Mas isso vai virar. Olha aí. Temos que as minhas avanças e eu já estou te dizer com você, porque é que eu dou uma olfada. E eu vou te dizer a vocês que estou fazendo. Só que vocês estão dizendo, eu posso te dizer que eu tenho que estar fazendo. Eu faço um problema. Eu fiz uma olfada para te dizer. Para mostrar pra vocês. Eu vou te pedir uma olfada para você. eu coli os ingredientes eu coli ae aqui e coli usa os ingredientes eu coli um gure eu coli o 1 e 2 eu coli o coli eu coli Depois eu coloquei uma hora de acolácio e até a próxima. Depois eu acolácio e acolácio. E aí eu acolácio. Depois eu acolácio e acolácio. e a gente não quer comer, não quer comer, não quer comer, não quer comer, não quer comer. E a gente quer comer o que a gente quer comer. Se inscreva no canal e ative o sininho para ver o sininho. A gente não quer comer. E a gente não quer comer. Nós temos aqui as leites de nossa casa. Aqui está a cidade. E o bom estou aqui. ten THREN O O O O O O O O O a gente tem que a pessoa adorar a vida e tem que falar a gente tem que ir embora não tem que ser pra não ser o nosso não tem que desenvolver a gente tem que se FCC e sempre que vai fazer a gente tem que se ativar a gente tem que se recorrer a gente tem que se transformar a gente tem que se ativar com a criança mais Near você vai ter esse coxu por isso não é mais mas que o recharge mas não foi fazer isso com a criança ela queria propriamente o futuro E aí Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir